Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, viu? Hoje é véspera de Natal e como todos os anos, né, eu gravo pra vocês. Não poderia deixar de gravar, né, gente, a nossa ceia, os preparativos também. Agora a gente tá preparando aqui as comidas, arrumando a sala, porque vai ser aqui em casa, vamos receber visitas também. Estou muito ansiosa e tô com essa touca, gente, porque eu fiz meu cabelo, né? Pra quem não viu, coloquei tranças e aí coloquei dentro, porque eu tô mexendo com comida. E é isso, eu vou gravar tudinho pra vocês, então deixa seu like, se inscreva também se você não for inscrito, viu? E ativa o sininho das notificações. E bora pro vídeo! Já coloquei os refrigerantes pra gelar aqui na geladeira. Não podia faltar, né, gente, a Coca-Cola, que minha mãe ama. Aí tá aí. E tem mais aqui fora da geladeira. Se precisar, depois a gente coloca pra gelar no congelador, enfim. E como todos os anos, né, não poderia faltar o pastel na nossa ceia, porque aqui em casa a gente ama muito. Aí já tirei, né, o queijo mussarela do congelador, o presunto, e eu comprei essas duas massas de pastel dessa marca aqui, Ingrid. E também vai ter pastel de carne. Minha avó fez o recheio, tá lá na casa dela, ó, tem que ir buscar. E agora eu vou preparar as sobremesas. Eu escolhi duas pra fazer. Vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês os ingredientes e qual que eu escolhi. Escolhi fazer um mousse de maracujá, que faz um tempinho que eu não faço aqui em casa. E, gente, vou fazer uma sobremesa que eu nunca fiz na vida, que é bombom de uva na travessa. Aí tem que ser uva sem caroço. Bora ver se vai dar certo. Mas vai dar sim. Aí, ó, comprei leite moça, na verdade, leite condensado, né, creme de leite e duas peixinhas de chantilly pra colocar em cima do mousse de maracujá. Aí eu tive que comprar também isso aqui, ó, que a gelatina encolou pra colocar no mousse, porque aqui em casa não tinha. E lá na Vivian Festa, eu comprei esses dois negócios aqui que são formas pra colocar torta, entendeu? E tem tampa. Então é bem prático, né, gente? Fez a torta, tampou, colocou na geladeira. E eu achei linda essa forma redonda. Se eu não me engano, cada uma dessa foi 8,49. Tinha de vários tamanhos. Mas, como vai ser duas sobremesas, eu acho que tá um tamanho bom, sabe? E minha vó também tá fazendo uma outra sobremesa lá embaixo, então show. Aí embaixo é a clínico e em cima é plástico. E agora são 5h40 da tarde e eu acho que vai chover, viu, gente? Porque pra lá tá cheio de nuvem. Vou levar essa forma aqui, ó, pra minha vó, porque ela vai fazer pudim. E essa forma aqui é grandona. A gente tem uma dessa com esse negócio no meio, menor. Sendo que essa aqui é melhor, entendeu? E a minha vó vai ficar também responsável pela rabanada, gente. Sempre ela que faz aqui em casa. Eu falei pra ela fazer recheado, ela falou que eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer mesmo. Não sei fazer. Já te expliquei como que faz. Pô, você vem fazer. Eu não vou fazer recheado. E coitada da minha mãe. Tá desde cedo aqui na cozinha, né, mãe? Conta aqui. Todos os anos é a mesma coisa, né? Coitada. Se tivesse pêndo, eu tava pedindo pra fazer. Coitada. Fala, tu já temperou pernil, né? Na verdade, tu temperou tudo antes, né? É, temperei o pernil, o chester. Ó. E agora eu tô fazendo essa benção do Senhor Jesus, que tá dois só pra cada um aqui, não tô com tanto de calor. Gente, tá muito calor. E vocês perguntaram, né, a receita desse folhado de abacaxi, que é um sucesso aqui em casa, que a gente espera um ano inteiro pra poder comer isso, gente. Porque ela só faz só no Natal, né, mãe? É. E olha lá. Olha, e olha lá. É, mãe. A bancada tá limpa, tá? Aí ela colocou farinha de trigo. Aí, tipo assim, isso aqui é massa folheada, né, mãe? É. Ela compra o rolo lá na Vivian Festa. Então precisa ela fazer a massa. Se eu não me engano, o rolo é 18 reais. É, mas eu faço a massa também. Mas faz tempo que você não faz massa a compra. É. Tem até um rolo ali na geladeira. Vou mostrar pra vocês. Sendo que ela tá sofrendo porque a massa, a gente passa do calor, tá ruim, né, mãe? Tá, tá muito mal. Aí isso aqui é o quê? Abacaxi? É abacaxi em calda. Aí tem que colocar pra cozinhar, né? É, com açúcar. Ah. Aí ela cortou assim um cubinho. Aí, gente, esse folheado, né, é de abacaxi e bacon. Falando assim, parece ser nojento, ruim, mas todo mundo que prova, né, mãe? É. Ama, porque é muito bom. Aí ela fatiou o bacon. Tá normal, né? Só que fatiou só. É, só fatiou. Ah, então tá bom. Aí ela tá preparando. Aí ela faz um quadradinho assim, ó. E enrola. Aí depois vai no forno. Pincela com a gema, depois vai pro forno. Ah, tá. Tem que pincelar. E o rolo, ó, da massa folheada, é esse daqui, tá bom? Tá bom. E o rolo, ó, da massa folheada, é esse daqui, tá bom? E o rolo, ó, da massa folheada, é esse daqui, tá bom? E o rolo, ó, da massa folheada, é esse daqui, tá bom? E o rolo, ó, da massa folheada, é esse daqui, tá bom? E o rolo, ó, da massa folheada, é esse daqui, tá bom? A primeira fornada de folheado saiu, quis mostrar pra vocês, fica assim, tostadinho. Pensa num folheado bom, viu? E minha mãe já colocou a outra remessa pra poder assar também. E agora eu vou fazer o doce de uva, que eu esqueci o nome de novo. Aí vou usar uma caixinha de leite moça, duas de creme de leite. Nessa receita vai leite em pó, leite ninho, e a uva, né? E vou colocar tudo aqui dentro dessa panela. Deixa eu colocar aqui o leite moça. Na receita que eu vi, o cara colocou duas. Tem até outra caixinha lá. Mas não vou colocar senão vai ficar muito doce, entendeu? E também o meu negócio que eu vou colocar é muito grande. Ainda vai a ganache em cima. O creme ficou pronto. Eu já provei, tá bem gostoso. Deixei ele ficar bem durinho, ó, nessa consistência, como vocês estão vendo. Pra não ficar muito mole, enfim. E eu lavei as uvas, tá bom? Antes de colocar aqui, tirei também os cabinhos. Sobrou até um pouco aqui, que eu vou colocar por cima. Vamos lá. Já adiantei algumas coisas lá na cozinha. E agora eu vou arrumar aqui a sala. Thaís varreu, passou o pano no chão. Tirou a poeira do painel. Dentro ali a mesa. Aqui a prateleira. Aí o que que acontece? Essa mesa aqui eu vou colocar pra lá, entendeu? E aqui eu vou colocar mais três meses pra gente poder colocar as comidas. Agora vocês não devem estar entendendo nada, né? Mas quando eu estiver arrumado, vocês vão entender. E é isso. Vou fazer isso aqui agora. Aqui em casa, a gente tem essas duas toalhas de mesa de Natal. Aí essa aqui é grande. Aí eu vou colocar nas mesas que eu tô montando. E essa aqui eu vou colocar naquela mesa daqui da sala mesmo, de jantar. Que é essa daqui. Tchau. 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 Terminei de arrumar a mesa. Aí quando as coisas ficarem prontas, tipo o pernil, o chest, a gente vai arrumando ali. E agora vai dar um jeito nesse sofá. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu comprei uma manta, comprei almofadas pra colocar aqui, né? Aí eu coloquei no dia que eu montei a árvore de Natal, sendo que a gente tirou, entendeu? Pra colocar no Natal, gente. Pra não estragar, enfim. E agora vai ficar direto. E agora eu vou pôr. E agora eu vou pôr. E agora eu vou pôr. Depois eu fui ralar o queijo e o presunto pra poder rechear o pastel. Fui lá na minha avó pegar o recheio que tava lá, que era o de carne. A Thaís ficou nessa função de rechear e fechar. E minha mãe ficou na função de fritar, como sempre. Aí as coisas, né? Que já estavam prontas, eu fui colocando em cima da mesa, né? Pra ajeitar, porque a mesa já estava arrumada. E o povo, né? Já tava chegando, gente. Aí já era umas oito e pouco, quase nove horas. A gente estava bem enrolada mesmo, entendeu? Fazendo as coisas. Minha mãe agora vai fritar os salgadinhos, né, mãe? Ela tá puta. Isso aqui é o quê? De calabresa. Isso aqui é o quibe. Aí tem um bolinho de queijo, bacalhau, que ela comprou, né, mãe? E tem um de outro sabor, que eu esqueci. Graças a Deus, já está tudo pronto. Minha mãe só tá fritando agora os salgadinhos. E vou tomar meu banho, gente, que eu tô podre, de verdade. Tá aí, já tomou banho dela, tá aqui se arrumando. Eu nem vou gravar rumo-se comigo pro Natal, entendeu? Porque não vai dar tempo, porque já tá tarde. Então vou me arrumar rapidinho, depois eu ponho essa aqui pronta. E aí vou gravar rumo-se comigo pro ano novo. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês o meu look. Comprei o meu look do Natal, dessa lojinha aqui. Escolhi usar esse ano um vestido tubinho vermelho. Vou tirar aqui dentro dessa cola pra me mostrar pra vocês. O vestido é esse daqui, ó. Todo vermelho, caneladinho, de uma alça só. Ele tem esse detalhe aqui na parte da frente. Ele tem essas pregas e ele é um vestido midi. E aqui, gente, tem essa fenda, esse recorte. E aqui você tem como amarrar, né? Fazer um laço, enfim, pra não ficar assim solto. Ele veste muito bem. E olha que eu não gosto nem muito de vestido, né? Quem me acompanha aqui sabe. Mas esse até que eu gostei. E de acessórios eu vou usar essas bijus aqui que eu comprei, dessa cor dourada, né? São esses brincos belíssimos. Olha só, gente. E esse colar que fica justo no pescoço, que eu acho muito chique. E eu comprei esse negocinho aqui que vem em vários anéis por R$10,00. Olha só, gente. É cada um mais lindo que o outro. Eu amei. Achei que elas estão pensando muito. Eu sei que não dura muito, né? Mas tudo bem, gente. Essa daqui também já tá preparada pro Natal. Tomou banho. É o ventilador, tá, gente? Esse vento. Colocamos um lacinho nela. Né, filha? Tá linda. É, meu povo. Vou falar com vocês. Tinha ido tomar meu banho, né? Mostrei pra vocês a roupa que eu ia colocar. Aqui em casa já tinha chego algumas pessoas, né? O meu tia, a mulher dele. Meu primo estava aqui desde tarde. E mais cedo eu tinha comentado com vocês que a gente ia receber visitas, né? A irmã da minha avó, a minha tia, ia vir pra esse Natal com a gente. O marido dela. Até minha prima ia vir, né? A neta dela com o namorado. Sendo que ela ia vir depois. Aí eu ia começar a me arrumar. Aí minha tia resolveu vir na frente. E nisso, gente, quando a minha mãe foi fechar o portão, minha tia caiu, entendeu? E ela caiu feia. Ela caiu em cima da perna dela que ela tem uns problemas. Meu Deus, machucou. Ela não tá conseguindo andar. Foi maior correria. Ele saiu pra ajudar ela, entendeu? E tá todo mundo assim, sem acreditar. Aí meu tio e meu primo teve que pegar ela no colo e levar ela pra minha avó. E, tipo assim, todo mundo perdeu o ritmo, né, gente? A gente tá desanimado. Não sabe o que vai fazer. Ela não vai poder subir a escada, né? Porque eu moro na parra de cima. Então a gente tá pensando em descer as coisas que eu coloquei ali na sala pra lá pra minha avó. Pra gente não deixar de fazer a nossa confraternização, né? Porque a gente já preparou as coisas, entendeu? E é isso. Vou botar só a minha roupa aqui. Vou descer lá pra minha avó. Nem sei se eu vou me maquiar, gente, porque eu não tô com cabeça. E bora ver o que eu consigo gravar pra vocês. E, tipo assim, imprevistos acontecem, né, gente? Aconteceu esse acidente. Mas é isso. Só vim aqui atualizar vocês. O pernil, ó, tá aqui. Ficou bonito, hein, gente? Tá bem temperado. Minha mãe temperou. Entendeu? Adoro temperar da minha mãe. Aqui, ó, tá o arroz. Minha avó aqui fez. Deixa eu tampar aqui e fazer das moscas. E aqui tá o chester. Tem outro no forno. Também tá muito bom. Eu peguei um pedacinho, sabe? Mas eu vou almoçar só daqui a pouco. Almoçar não, jantar. Aí, ó, maionese. Ó. E farofa de bacon. Aí, aqui tá o salgado, pastel, folhado, nozes. Tem nada, né? Acessório. Olha, gente, o lookinho de Natal da Thaís. É um conjuntinho muito lindo. Eu amei essa estampa. Fala com ela e com eles. Que eu que achei esse conjunto pra você. É ela que viu. A gente tava na Riachuelo. Aí, ela já tinha visto um macaquinho pra mim. Que era bonitinho. Que eu experimentava, mas eu não tava muito feliz com ela. Ela, Thaís, acabei de ver ali fora um conjuntinho que é tua cara. Aí, eu experimentei e deu certinho. Gente, ele é muito lindo. Ó, ele é assim, ó. E ele tem manguinha bufante. E o melhor de tudo, que você não contou, cabe em mim. Cabe sim. Ele tem luxo. Gente, a gente tá morta de farofa, né, Thaís? Não tem tanta coisa. Você me conta o que aconteceu, gente. Eu dei uma revirafluta, mas tá tudo bem. O importante que a família fica unida. Pois é. A outra, gente. Vai, mãe. Mostra seu look. Ai, que chique. Gostou do vestido? Gostou, mãe? Eu gostei. Que bom ter esse cabelo pra quê? Tá se achando que tá usando cabelo solto hoje? Porque só vive com cabelo preso. Não vai nada. Minha tia, gente, trouxe o cachorrinho dela. Que é um shih tzu. Ai, a Chloe não quer ficar no chão, porque ele tá no chão. Vocês acreditam? Não, é porque ele tá indo atrás dela toda hora. Sério? É. Já lhe é chato. Ela tá fugindo dele e ele não para. Ai, ela pediu o fogo, porque ela tá cansada já. Gente. E ele deitou aqui, ó. No pé da Thaís. Desce, querida. Marginha, deixa eu. Sim, tu vai com teu primo. Ela nem tá latindo pra ele, já tem que dar graças a Deus. É? É. Ai, tia, ela tá cansada. Como é que ela tá ofegante? De tanto correr dele. Tá acabada. Cansada. Todo ano você fala isso, você acusou? É lógico, não sai da cozinha. E a gente ajuda aí, não? Ajudou. Mas pra fritar, ninguém me ajudou, não. Ai, eu não gosto de fritar, não, gente. Eu odeio fritar pastel. Que abre tudo. Esse suco aqui de uva é do bom, viu? É forte. Que misericórdia. Essa garrafa de vidro. A cunhada da minha mãe trouxe. Vou colocar aqui pro meu tio. Tirar daqui da ponta. Ela tem que me servir, né, tia? Viu? Vou que tô certa. Vai pegar pra mim. O que que tu quer? Não, brincando. Vou pegar a sobremesa depois. Ficara de uva. Conta aqui as sobremesas que eu fiz. Elas viram. Sobremesa e mousse de maracujá. Nossa, o mousse tá uma delícia. Eu senti o cheiro lá do quarto quando você começa a fazer. Esse pastel aqui tá uma delícia de queijo de presunto, ó. Faleado também, que tá uma delícia. A minha também tá. A minha também tá, a minha mãe. Feliz Natal. Feliz Natal, meu avô. Feliz Natal, meu avô. Feliz Natal. Feliz Natal, tia. Parece que o senhor tá gostando. É? Eu preto vermelho hoje igual a mim. Feliz Natal, minha amiga. Tudo de bom, hein? Feliz Natal, tia. Feliz Natal, tia. Feliz Natal, tia. Feliz Natal, meu avô. Feliz Natal, tia. Feliz Natal, tia. Feliz Natal, tia. parar no hospital, hoje é dia 26 aconteceu isso tudo, foi ontem, dia 25 no Natal, ela dormiu lá na minha avó ela acordou não se sentindo muito bem reclamando de dores e não estava conseguindo andar ainda então a gente ligou pra ambulância pra eles virem buscar ela pra poder levar pro hospital porque eles virem de maca, né? ia conseguir pegar ela, já que ela não tava andando aí o cara chegou, examinou ela viu que não tinha quebrado nada, a gente falou graças a Deus, mas ele falou assim, mesmo assim ela vai ter que ir pro hospital, pela situação que ela se encontra, pelo aquilo que ela me passou, aí levaram ela minha mãe teve que ir junto, porque meu tio já tá idoso, eu não consegui resolver nada e a filha dela já não está entre a gente mais, entendeu? aí chegou lá minha mãe falou que eles deram injeção pra ela pra dor, teve que bater raio-x e a gente aqui em casa, a gente ficou sem chão, né? esperando notícias, porque demorou um pouquinho e nosso Natal foi só ficar no celular, gente, pra esperar notícia mesmo por isso que eu não gravei nada pra vocês a gente ficou bem desanimados na ceia também não gravei muito porque, tipo assim, tava todo mundo triste a gente não comeu quase nada que a gente fez a gente teve que fazer marmitinha pra todo mundo, pra levar um pouco pra casa pra não estragar nada, entendeu? ninguém jantou e foi isso, gente olha, eu fiquei muito chateada entendeu? por isso ter acontecido com ela eu confesso que eu estava bem animada pra esse Natal mas é isso, né, gente? faz parte da vida a gente só queria se reunir mesmo pra passar todo mundo junto e hoje, no dia 26, gente ela se encontra do mesmo jeito ela tá aqui em casa ainda a gente tá cuidando dela amanhã ela vai pro hospital de novo, entendeu? fazer uns exames e é isso e ontem eu nem desejei, né? um Feliz Natal pra vocês sei que já passou mas eu espero que o Natal de vocês tenha sido bom eu espero que vocês tenham se reunido aí com a família de vocês um Feliz Natal, viu? nem apareci lá no Instagram porque eu não tinha nem cara pra aparecer lá, entendeu? depois que aconteceu e é isso vim aqui dar uma satisfação pra vocês vocês queriam muito que eu gravasse, né? o vlog do Natal eu tentei, gente pior que eu tentei, viu? ano passado eu gravei pra vocês vocês amaram e tossem aí pela melhora da minha tia você é muito grata de coração, tá bom? e ó um beijão e até o próximo vídeo e tchau, tchau!